Teve um toque, teve um toque Teve um toque lá, hein Teve um toquezinho lá Lateral, lateral, lateral Marca aí, pelo amor de Deus, porra É dentro da área, dentro da área, dentro da área Dentro da área, olhando pra fora Aí, correu Aí Tá valendo Boa Mesma coisa, dentro da área Aí Calma, tirou Boa Boa, salvou A quadra é pequena Tira feio, hein Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí Tá valendo Tá valendo Cadê o ataque, cadê o ataque Cadê o ataque lá marcando Vai nela logo Boa, lateral Tem que ter uma pra correr lá pra frente, hein É nossa, vai Olha ela aí, ela aí, ela aí Calma Boa Tira Boa 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 Desce pra marcar Corre, corre Chegar atrasado já era Aí ó Caralho Espanou, agora espanou Espanou Eita, tô falando Tá escorregadinho É bola molhada É a regra, é a regra Bolão Olha o pé alto, cuidado Olha ele aí Já era Vai que tá vazia aqui do teu lado Vai que tá vazia do teu lado Tá valendo Agora, agora Aê Bora, bora Aê, coisa linda Caralho Caralho Que isso Porra Na verdade Ela fez igual o pessoal do basquete Ela enterrou a bola Olha lá, olha lá Defesão Isso aí só vai ver o replay No YouTube agora É, pô A Grazana é a torta do asa Ela vai gravar Que tá salvando Perigo ali é a bola da cobertura Em cima Vai, vai Aê Olha o tapa, olha o tapa Bora, Val Aê, agora Vai nela, vai nela, vai nela logo Aê Olha lá, galera Sozinha Sozinha Bolão Só fazer o giro Só fazer o giro Demorando muito Bateu, vai Vai, vai Ali, ali Ai, já era Perdeu o tempo Ninguém vai na área Olha a unha Aê Sai zagueiro zagueiro Olha as crianças aí Pelo amor de Deus Olha as crianças aí Isso aí Fica olhando ela jogando mesmo Ajeita uma aí Que a quadra é pequena Bora Bora Aê Vai, Graz Vai, Graz Até o final Aí Ganhou, ganhou de novo Aê Agora é gol Bora Aê Aê Isso aí Cuidado aí, Gabigol Boa Vai, vai, Val Vai, Val Boa De novo, de novo De novo Aperta, aperta Aê Sem duas Aê 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 A bola aí Bora Que isso, gente Protege, protege, protege Protege Tá valendo A grama Tá valendo A grama aqui é boa Mas tem que ser uma trava um pouquinho mais alta Choveu 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 então Tá igual um sabãozinho Tá igual um sabão Aham Aê Corre, corre, dá Corre que dá Corre que dá Corre que dá Aê Tá bom Eu, eu, eu Aqui bateu 15 Boa Tira, tira Tira, tira Tira que tem ladrão Boa Oi Bração Vai pra frente Cadê o ataque lá na frente É bola no chão E é direto Essa é direta Essa é direta Vai pra área Vai pra área Vai pra área Tem essa regra, já mudou? Escorregou aí Dá pra ouvir o barulho Dá pra ouvir pelo barulho Marca Olha ela aí Isso Bora, bora Porra É num tempo só Não é acumulado não Não é acumulado não Já era Ladrão Bora Bora Olha o passe Aê Aê Ô Val Só dominar uma Val Aê Aê É Aê 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 Obrigado.